1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Que não estiver compreendendo Dominar-lhe outra vez Que não estiver compreendendo Dominar-lhe outra vez Eu estou com o meu mesmo Estou com o meu presidente Estou com o meu mesmo Estou com o meu presidente Estou com todo o ser de mim Aqui está o meu presente Estou com todo o ser de mim Aqui está o meu presente Vou mostrar para os meus irmãos O valor deste presente Mostrar para os meus irmãos O valor deste presente Que não estiver acreditando Dominar-lhe outra vez Que não estiver acreditando Dominar-lhe outra vez Que não estiver compreendendo Dominar-lhe outra vez Que não estiver compreendendo Dominar-lhe outra vez Eu estou com o meu mesmo Estou com o meu presidente Eu estou com o meu mesmo Estou com o meu presidente Estou com todo o ser de mim Aqui está o meu presente Aqui está o meu presente Vou mostrar para os meus irmãos O valor deste presente Vou mostrar para os meus irmãos O valor deste presente Que não estiver acreditando Dominar-lhe outra vez Que não estiver acreditando Dominar-lhe outra vez Que não estiver acreditando Dominar-lhe outra vez Que não estiver acreditando Momentos E aí Legenda Adriana Zanotto